Fala galera, eu aqui de volta falando do chucalho, né? Uma coisa que a gente sempre lembra pra galera, e isso vale pra qualquer instrumento, é tocar com uma postura confortável, relaxada, pra que você possa tocar rápido, durante muito tempo, com o mínimo de energia possível. E no caso do chucalho, ó, é tipo fazer muito o movimento usando o pulso, tá? Não precisa usar o braço, você pode tocar aqui tranquilo. É óbvio que você vê gente na escola de samba fazendo um monte de coisas assim. Isso é bacana, até pra ter uma performance, etc. Mas o ideal é que você saiba como é que você toca de forma econômica. E aí você começa do devagar, ó. E pode botar um sorriso também, que tá bom. Relaxa. Pa, 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 pa. E aí você começa do chucalho. E aí você começa do chucalho. E aí você começa do chucalho.